Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui conversaremos a respeito do cartão de crédito Rabushin que segue de venda em popa aprovando diversas pessoas e o mais curioso a respeito desse cartão de crédito é que segundo alguns relatos de algumas pessoas que já tinham solicitado esse cartão de crédito e haviam sido negadas receberam agora uma nova proposta para que reenviasse a sua documentação para passar por uma nova análise de crédito e o melhor de tudo é que boa parte dessas pessoas que receberam esse comunicado pedindo para que elas fizessem o reenvio de seus documentos passaram por uma nova análise de crédito e dessa vez conseguiram ser aprovadas o reenvias nesse cartão de crédito nesse vídeo aqui quero passar para você duas mensagens a primeira delas é a seguinte é que se você solicitou esse cartão de crédito e foi negado fica de olho nas caixas de e-mail e também na caixa de SMS para ver se tem alguma solicitação de reenvio de documentação para você solicitar esse cartão mais uma vez isso quem está solicitando é o banco NBC Bank está fazendo uma reanálise e muitas das pessoas que solicitaram e foram negadas outro quesito é a respeito das pessoas que estão solicitando agora pela primeira vez e também estão conseguindo ser aprovadas nesse cartão um detalhe a respeito dele é que você tem que ter um pouco de paciência isso porque é um cartão de crédito que tem diversas etapas até você concluir a sua solicitação e mesmo depois que você concluir a sua solicitação você passa por uma análise de crédito que vai te dar uma devolutiva de se você vai ser aprovado ou não e caso você seja aprovado você ainda deve esperar um comunicado via SMS da instituição financeira que no caso é o NBC Bank com as informações para você ter acesso ao aplicativo vale para destacar que esse cartão de crédito não é essa anuidade as pessoas que estão sendo aprovadas nesse cartão nesse momento estão ganhando um ano de isenção de anuidade após esse um ano o banco NBC Bank em parceria com as lojas Rabush passa a cobrar anuidade desse cartão de crédito entretanto acredito eu que assim como todos os outros bancos dependendo do seu relacionamento você pode aí barganhar junto ao banco uma negociação para quem sabe manter essa isenção de anuidade não posso te confirmar mas muitas outras pessoas conseguem isenção vitalícia em outros cartões de crédito que tem cobrança de Anuidade exemplo cartão de crédito do Banco Itaú Banco Santander Banco do Brasil agora isso é claro vai depender do tipo de cliente que você é do perfil de cliente que você é e o tipo de relacionamento que você teve com esse banco durante o uso desse produto e aí pessoal você foi uma dessas pessoas que receberam o comunicado para fazer o reenvio da documentação após você ter sido negado desse cartão de crédito ou até mesmo você foi aprovado depois disso ou você foi aprovado logo de primeira empresa nesse cartão de crédito vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.